E fazendo um videozinho, vlogzinho do canal, pá, e vamos nessa, vamos ver no que dá, bai, vamos nessa. Oi moça, vamos para essa entrevista? Só uma entrevista para o canal no YouTube, qualidão, ninguém vai te ver. Só que eu tô fazendo uma pergunta assim, tinha um mano ali atrás, aquele grandão ali, vocês conseguem ver? Ele não tá deixando eu gravar o povo, tá falando que eu não posso gravar, o que você acha disso? O que você acha disso? Eu acho que depende se a pessoa dá autorização. Exatamente, né não? Mas aí também pode vir por causa do shopping, né? Vai ver, o shopping não deixa. É, pode ser também, né? Você acha que eu gravo na rua? Melhor gravar na rua. Gravar na rua. Gravar na praia, pô. Na praia deve tá cheio, tá muito calor hoje. Mas se eu for roubar? Mas fala se eu achar que você vai roubar. E não é desulando não. É sério. É, Levi, tá vendo? A gente que vai roubar o povo. Moça, vamos para essa entrevista? Posso dar uma pergunta para a senhora? Oi? Posso dar uma pergunta para a senhora? É... Eu levei uma flecha, chefe. O que? Não. Tá com graça comigo ou por quê? Não, é só uma brincadeira, senhora. É só o olho azul, muito lindo. Prazer. Me dá meu cabelo. Mas graça comigo por quê? Não. Não, pra que é polícia, pô? É só uma brincadeira. O que é isso? O que é isso, rapaziada? Tá como aqui no... Caraco! Porra, tá assim, hein? Conteúdo, humor. Diversão, alegria, engraçado. Caralho, não pode precisar se me tá aí não, pai. Pô, mas assim, tu fazer assim uma pergunta para tudo, só responde e vou embora, já era. Todo mundo tá ganhando. Assim, eles levam no flap, chefe. Hã? Aí, Levi, eu acho assim, que aquele menor ali... Quer, quer, quer aparecer, quer aparecer? Quer aparecer? Chega, quer aparecer? Tu vai conhecer, pô, mas vai ficar famoso. Não quer ficar famoso? Só sai perdendo. E aí, paizão, quer ficar famoso? Quer ficar famoso? Não. Vamos ficar rico, famoso, junto comigo? É, nóis. Pode fumar, meu? Pode fumar. Estamos aqui com o nosso parceiro, Duro e Mino. É isso. Aí, paizão, aparecendo a entrevista com o YouTube, engraçado, humor. Aham. É, assim, pergunta é a seguinte, tem um povo aí que tá achando que eu vou roubar, bói. Eu tô de mochila, de microfone e com um cameraman. Você acha que eu vou roubar? Acho que não. É, lógico que não, né? Se eu for roubar de mochila, só se for um banco, né? Mas a pergunta é a seguinte, é, slap no flap chap? Que? Não entendi. Posso falar a pergunta de novo? Vamos lá, segunda vez. Slap no flap chap? Não entendi mesmo, pô. Não, não entendeu. Terceira vez a última, então vamos lá. Slap no flap chap? Não entendi de novo não, bem. Então é isso. Qual o seu nome? Alex. Alex Cabelo. Ai, a população é tão legal. Deveria sair de casa mais vezes. Gostou ou não gostou dessa bocetinhadura? Já se inscreve no canal. Ativa o Cirilo. E perna pra quem te quer, fico. Boa. Já viu os outros vídeos aqui, aqui, aqui. Tá na boca da tela. Mas já viu os vídeos aí, velho.